O xerinho na lata. Só o xerinho. E nem era você estar jogando comigo. Era pra ser um outro qualquer. E se você só empatar aqui e nem ganhar essa partida, o que acontece? Não é que você é otário, você não sabe jogar. Se você não ganhar a partida, o que você paga? Você paga alguma coisa? Se você não ganhar a partida, você paga alguma coisa? Se você não ganhar a partida, você paga alguma coisa? Você não entende de tanto. Tem outros que vai dar pra entrar aí? Tem uma réplica e não vai nem ganhar não. Tem dois pra entrar aí. Pra alemão eu ganho. Aliás, ele tá perdido essa merda também. Tá perdido. Entendeu? Ele não capturou a peça que ele tem que capturar. Alemão não aguenta não. Rapaz, esse cara fica bebo. Será que ele deu problema? Alemão não aguenta não. Não tem problema não. Esse cara não joga nada não. Tá bebo. Só porra de Atabê. Só porra de Atabê, porque ele não joga assim não. Fá assim como ele tá jogando comigo não. Se ele jogar sozinho, eu batia nele toda hora. Se ele jogar sozinho, eu batia nele toda hora. Se ele jogar sozinho assim, eu batia nele toda hora. Mas ele não joga assim. Mas coroa lá pra jogar. Vai jogar. E Atabê, Atabê, Atabê? Não tá. Um cara do meu nível. Pra dar um lance dele. Tomou só uma cerveja só. Ah, já tá fácil então. Vamos bater. Um cara do meu nível. Vai Atabê. Vamos bater. Que nível você tem? Pra entender o seu nível. Um cara do meu nível. Vai Atabê. Mas aonde tá o nível? Eu preciso saber. Ajetar no sal aí. Ai ai. Só isso. Um cara do meu nível. Vai Atabê. Fazer igual o outro. Qual o nível? Como é que ele sai disso? Só porque eu perdi uma pra ele. É, tudo bem. Mas você não captura a pedra. Quanto é que eu dei de lenda, pô? Ah, é. Mas valeu. Você não captura a pedra. Pera aí. Vamos passar. Volta aí. Volta aí. Volta aí. Volta aí. Entra, Rodrigo. Você é muito fraco.